E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Run Total War com a Casa de Júli. E da última vez vocês se lembram aqui que eu derrotei o maior exército gaolês aqui com esse que eu tinha em Narbo Martius. E enfim, foram basicamente com, sei lá, 3, 4 unidades de cavalaria. Muito emocionante mesmo, dá pra vocês checarem no último episódio aí o que eu fiz. E bora seguir em frente jogando essa campanha aqui, que é a final. Eu ainda tenho a Lésia pra conquistar, como vocês veem aqui, que não tá bem guarnecida. Ou seja, eu chego em a Lésia e conquisto ela rápido, se eu me mover rápido. As tropas já estão sendo deslocadas aqui pra frente de Lugdunum. Enfim, eu tenho algumas construções pra fazer, vamos seguir jogando esse turno. Ó, 5k aí pra gastar. Bora lá, faz aí o Land Clearance, tá? Depois eu faço a vila, vamos zerar as construções primeiro. Aqui em Massilha eu já tô fazendo um porto. Aqui em Arhétion, já tá fazendo um templo. Em Arminion, um porto, né? Uma evolução do porto, empatável, um templo. Em Mediolânio, nada. Em Segesta, vamos ver o que dá pra fazer em Segesta. Segesta eu acho que tá na hora já de eu fazer um porto aqui, ó. Que é bem, ó, Militia Barracks eu não sei, porque Segesta não cresce rápido. Então vamos investir na parte econômica de Segesta, que Segesta não costuma dar trabalho, né? Costuma ser uma cidade bem de boa, né? E vamos vindo aqui, ó. Tem o Salona. Calma aí. Que Salona, deixa eu ver. É, Salona tem que crescer muito ainda. E é isso, beleza, beleza. Construções, então, não há muito o que fazer nesse turno. A não ser que em Arbomartes não, já tô fazendo estábulo, né? Então tá tudo certo, tá tudo certo. Bora recrutar aqui em Arretium, talvez... Não, em Patavium, que eu já posso fazer Príncipes. Então vamos recrutar um Príncipe aqui. E aqui em... Vamos fazer mais Cavalaria. E aqui... Aqui não, aqui deixa quieto. Vai, deixa quieto mesmo. Não, vamos fazer Príncipes aqui, ó. Vai, beleza. Como a gente pode ver, bastante aí eu tô ganhando. Calma aí. Massília. Deixa eu dar uma olhada na população da cidade. 2.500, né? Dá uma freada nesse crescimento aqui, ó. Já vamos mandar aqui mais uma pra Lugdunum. Então, enquanto isso... Depois eu faço mais uma e mando outra tropa pra Lugdunum, né? De Príncipes. E aí já fica bom pra eu marchar pra Lézia, né? Porque aqui a ameaça já... Já tratei de cuidar dela. Beleza. Deixa aqui crescendo. E bora mudar o turno aí. Salvar aí Home Invicta. E muda esse turno. Agora. Vai lá. Enter. Oh, meu diplomata. Esqueci de você. Tranquilo. A Macedônia indo de um lado pro outro. Vai. Olha o Egito. Império Celesa. Da Cartago. Partia. Pontos. Agora que eu não cessa fogo. Tá bom, eu posso aceitar. Como eu disse. Mas. Né? Agora eu sei que vocês estão sem manutenção. Vocês devem estar ganhando pra caramba. Vamos nos dois mil. Tá? Eu aceito esse safogo com vocês pra nos dois mil. Beleza? Ah, legal. Me pagaram. Ótimo. Mas eu vou atacar de qualquer jeito de novo. Então. É só pra eu ganhar tempo. Tranquilo. Estorquei a galha. Isso é bom. Vamos ver o que a Espanha quer. Nada. Com a galha estorquida. Ô, o Egito tomou aqui. Não, não. Não. Que bom. Com a galha estorquida. Hora de eu... Vai. Vai mexendo esse cara ainda. Hora de eu planejar outra conquista. Olha aqui. Patávio. Tem aqui o grande templo de Júpiter. Ficou pronto. 5k495. Em Massília ficou pronto. Porto. Então já bora cuidar dessas duas construções aqui. Que é sinal que... Enfim. Eu já jogo turno rápido. Eu quero ser caléia logo. Não melhorou a ordem pública aqui em Patávio. Acho que em Patávio é só recrutamento que vai melhorar a ordem pública mesmo. Public Baths. Ok. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Uma arena. Tem que cuidar dessa ordem pública. Uma arena vai dar ordem pública. E banhos públicos também. Então eu vou fazer uns banhos públicos aqui em Patávio. Certo? A arena deixa eu para depois. Vamos tentar controlar com outros meios. E aqui em Massília, né? Que tinha ficado pronto. O Porto. Que com certeza o Porto ajudou a melhorar muito minha economia. Como a ordem pública aqui está boa. Vamos continuar investindo na economia. Rodovias pavimentadas. Para que nós possamos andar aqui para todo o canto aí mais rápido. Legal. Vai lá. Em Lugdunum. Entra vocês aqui. Você. Vamos vindo aqui para o norte de Alésia. Todos vocês. Já organizando aquele ataque massivo. Aí a Galia. Legal. Em Alésia. Olha só como vocês veem aqui. Ele só tem três unidades aqui. Sendo que um é Camponês. E o outro é uma Skirmish Warband. O que não é bom. Não é bom. Uma unidade terrível. Legal. E é isso. Bora continuar recrutando aqui. Principalmente em Patávium. Patávium é uma cidade que está precisando ser freada. O recrutamento aqui. Tudo urgentemente. O recrutamento não. A população. O crescimento populacional. Está precisando ser freado aqui. Então vamos recrutar mais Príncipes. Que pega muita gente. E vamos fazer uns Equits. Certo. Aqui. Não. Aqui eu já tenho bastante Equits. Faz Príncipes aqui também. Em Arritrum. É sempre bom eu continuar mexendo aqui nessas cidades. Olha. E está crescendo. Em Mediolanion. Dos próximos turnos eu já vou poder começar a investir nela também. Já vou poder romanizar a cidade. Deixar ela boa. Aí para. Para eu continuar. Vamos lá. Tá. Ariminion. Ah. E o que eu falei que eu ia fazer mesmo? Eu falei que eu ia pegar aqui em Massilia. Recrutar mais uma unidade dessa. E mandar os Príncipes para a Conquista. Afinal. Eles são unidades fortes. Eu não posso. Marcar bobeira. Tem que usar elas. Aqui ó. Aqui já. Crescimento populacional. Já baixou. Bom que me dá tempo para construir tudo que eu preciso. Antes que a cidade cresça. Legal. Vai lá. Muro turno. Não vamos. Enrolar. Olha Macedônia. Egito. Cartago. Parte a pontos. Olha Galha. Vindo aqui para Lemono. Hum. Tem que defender minhas fronteiras. Eu não sei se a Galha vai quebrar o pacto. Que ela fez comigo de paz. Apesar que eu estou pensando em quebrar. Mas enfim. Deixar Noricum. Ah não. Não. Já estou deixando Noricum. Logo. Calma aí. Pode ficar tranquilo aí. Senado. Peraí. Deixa eu dar uma olhada em qualquer recompensa. O Questor vai me investigar por irregularidades financeiras. Olha só. O Medellano cresceu. Boa. Caramba. Vou falir. Ó. A Hétion ficou pronto aqui o templo. Em Ariminium Shipwright. Tá. A Hétion Ariminium já ficou pronta as coisas. C.G. Está o porto. C.G. Você pode esperar então. É. Narbon Martins. Os estábulos. É. Deixa eu ver aqui. Lugdunum. A Land Clearance. Eita. Eu tenho que estabelecer prioridades. Hein. Só. Só. Eu ainda digo. Só. Deixa eu dar uma olhada no financeiro. Não. Continua igual. Ótimo. Vai lá. Pula pra cá. Pula pra cá. E você. Próximo turno você já entra aqui, né? Legal. Cruza a ponte aí que é importante. A gente já chega por aqui em Alésia mesmo. Você já entra. Cadê os outros príncipes? Você já entra por aqui também. E. Está cheio de príncipes, hein? Tá. Mais dois. Que eu vou precisar mesmo na cavalaria então. Tá. Já vamos. Evoluir essa cidade. Eu já faço uns estábulos aqui. Posso arrancar a cavalaria? Não sei se é uma boa ideia, mas. Vamos lá. Arranca três unidades de cavalaria. Põe aqui. Três. Talvez seja um pouquinho prematuro. Duas. Tá bom. Vai. Aqui já vai entrar mais uma aqui. Legal. E eu acho que isso já vai ser o suficiente pra eu tomar Alésia. Olhando pra Lugdunum. Pera aí. Massília. É que eu não tenho general aqui, né? Hum. Eu vou ter que tomar com o capitão. Calma aí. Mediolanium. Aqui já tem... É, tem um general parado aqui. Enfim. Mandar um capitão pra conquista também não é mal, né? Eu tenho esses governadores nas minhas cidades aqui. E tudo certo. Eu preciso de mais só, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem são os futuros comandantes? Tem a Fúvia, que não vai virar uma comandante, né? Não tem ninguém. Eita. Vocês não estão tendo filho, não? Isso é preocupante, hein? Isso é muito preocupante. Só tem a Fúvia. Não, a Fúvia quando eu crescer, ela casa, né? Eu tenho um novo comandante. Então, digamos que... Só que é só com 16 anos isso, né? No mínimo que elas chegam na idade. Beleza. Narva Martins. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Templo de Júpiter 520. Vai custar aqui. A ordem pública aqui tá caindo. Mas vamos investir no financeiro por enquanto. Ó. Mercado aí. Já tá sendo feito. Deixa eu dar uma olhada aqui no... No recrutamento. Depois eu recruto mais unidades aqui. Tá feito aí. Tá fazendo mercado. Vamos dar uma olhada aqui em Cgesta. Cgesta tem que construir alguma coisa aqui, né? Não sei. Depende. Eu não gosto de ser descontrolado nas finanças, né? Eu sou controlado até demais. Se vocês ouviram algum barulho aí, foi o... O No Break que... Deu um pico de energia. Mas eu não sei se sai no microfone. Enfim. Vamos lá. É... Tá. O que eu vou fazer? Crop rotation. Academia. Academia reduz corrupção, né? Que educa mais. É, talvez. Porque o resto é tudo 2.400, ó. Pra eu não gastar muito. Faz uma academia aqui mesmo. Aqui é em Minho e vamos esperar. Espera. Depois eu constru... Ah, não. Dá pra eu construir banhos públicos aqui, ó. Que é bom. Isso. Vai. Financeiro. Ah, bora gastar um pouco fazendo aqui em CG, se tem alguma coisa de útil. Como um Militia Barracks? Não, não. Não vai. Não é necessário fazer Militia Barracks agora. Faz aí uma Land Clearance. Combina Farming, quer dizer. Vai. Faz aí uma fazenda. Isso é bom pra ordem pública. E é bom pro dinheiro. É bom pra tudo. Bora lá. Load game. Load não. Meu Deus do céu. Save game. Vai lá. Homem Victor. Avante. Diplomata. Segue em frente. Olha só. A Galha se movimentando por aqui. Mas eu também, ao mesmo tempo, me movimento pra tomar as cidades gaulesas. Mas não vou bloquear o Porto de Esparta, tá? Não vou. A gente encontrado da Galha. Olha a Galha já. Olha a sua facção mais avançada, hein? Ganhei 101 ainda. Tive sucesso aqui no... Economicamente. E vamos ver a Lese. Tá muito fácil de tomar a Lese, gente. Tá muito fácil. Bora lá. Pera aí. Vamos juntar aqui perto, ó. E você aqui. E você junta aqui. Legal. Próximo turno, a gente ataca a Lese. Tomamos a cidade. Ou então ataca esse exército aqui fora. Enfim, não. É. Se eu ataco fora, dentro serve de reforço. E aí eu posso... Se eu matar o general, eu entro em a Lese tranquilamente. Tranquil... É. É. Uma boa ideia. Se eles continuarem parados aqui, né? Mas enfim. Vamos continuar cuidando da economia. Olha só como melhoraram os lucros. Essas cidadezinhas pequenas são verdadeiras minas de ouro. Minas de ouro. Enfim. Patável. Não tem nada pra construir. Eu vou ganhar o valor integral, ó. Ó. Construindo, construindo, construindo. Opa! Eu esqueci. Mediolano cresceu. Esqueci de subir a cidade. Tem coisa pra construir sim. Vamos lá. Enquanto isso, já vamos frear um pouco o crescimento de Mediolano. Não, não agora. Freia o crescimento por causa da ordem pública, né? Não que eu não quero que as cidades evoluam, mas... É... Começa a ficar meio difícil, né? Começa a ficar meio desbalanceado o negócio. Então, a gente precisa dar um jeito. Ó. Empatável. É difícil tirar tropas por causa da ordem pública da cidade. Que cai a cada turno. Mas, peraí. Pelo menos umas duas unidades eu tiro. Vai. Passa aqui pra Lugdunum. As unidades, por quê? Porque eu vou precisar de tropas, né? Pra continuar conquistando a galha. Então, vai ser isso. Massilia. Pode recrutar aqui um pouco de cavalaria, tá? Não vai ser mal, porque eu vou ter que usar essas unidades. E Narbo Martios. Cidade cresce muito devagar. Eu não quero ficar sem população aqui. Não é necessário um recrutamento agora. Então, tá tudo certo. É... Deixa eu ver o que mais. O que vai dar pra eu fazer. Ó. Aqui em Arretium. Acho que já dá pra eu ir arrancando tropas. Vamos mandando tropas aos poucos pra Lugdunum. Vai. Põe Lugdunum, porque é um... Faz um lugar de... Estratégico aí pra juntar. Né? Já recruta mais aqui. E vai. Manda mais um príncipe. Mais um... Vai. Manda tudo pra cá. Mais uma cavalaria. Aí eu já vou recrutando aqui. Olha. Baixou a área em público aqui. Mas tudo bem. Tá controlada a coisa. Embora não esteja ideal. Né? Porque a área em público ideal pra mim é a carinha verde aqui. Mas... Tá controlada. Legal. E aqui já tá... Crescendo a cidade num ritmo muito lento. Essas cidades aqui da costa da Grécia não crescem de forma nenhuma. É um saco isso. Mas enfim. Mudo turno. Save game. Opa. Ainda não. Tenho diplomata pra mover aqui nas terras africanas. Diplomata que tem que descobrir mais cidades pra mim aí que ainda. Tudo bem que eu nunca vou usar. Mas eu gosto de ter cidades reveladas no mapa. Pra eu não ficar sem usar os diplomatas. Eu faço isso. Os espiões ficam aí sempre olhando a movimentação do inimigo perto das cidades que eu quero conquistar. Ou dentro delas. Né? Depende. Mas perto eu acho mais legal. Não sei o que eu quero ver certinho o que tem dentro da cidade. Mas enfim. Vamos lá. Que a galera quer? Trade rights? Tá bom. Eu aceito. Pra quebrar no próximo turno. Aliança. E os trade rights e tudo que eu vou atacar vocês. Não tô nem aí. Ó. Olha as leias aqui, ó. Duas unidades só aqui dentro. Gente, não comp... Uh! O Império Celestia foi destruído. Puta que pariu. O Egito tá a milímetro de ganhar a campanha. Arya! Arya nasceu então? Olha só. Que interessante. Teremos uma guerreira. Vai lá. O que que eu vou fazer? Ó. Ficou pronta aqui a construção empatável? Ficou pronta aqui em Macílias Paved Roads. E ficaram prontas em Lugdunum. A Vila do Governador? Ah, isso é bom. Então aqui em Lugdunum já vamos fazer o Militia Barracks. Não vamos perder tempo. Calma aí, calma aí, calma aí. É que eu sempre gosto de ver meus lucros reais. Caiu um pouquinho. Mas continua alto. Maior do que quando o vídeo começou. Então vai lá. Vem aqui. Você entra em Lugdunum. Você entra em Lugdunum. Todo mundo entra em Lugdunum. Tá. E você também entra em Lugdunum. Tá. Diplomatic Information. Beleza. Legal. Com o Lugdunum aqui. Que eu já construí. Aqui empatável. Não deu jeito na ordem pública. A construção que eu fiz. Tenho que continuar tentando dar um jeito na ordem pública. Construindo uma arena. No caso. Em último caso. Rebelião. Deixar a cidade rebelar e reconquistar. Em último caso. Legal. Aqui em Ariminium. Nós temos. Estamos já construindo. Aqui em Arritmi também. Em Sergeste também. Que cidade tinha ficado pronto aquele negócio lá. É Massilia. É Massilia. Exatamente. Ficou pronto o que eu estava construindo. Então aqui em Massilia. Bora construir um mercado. E aqui em Narbomarchus. Já está construindo um mercado. Então deixa quieto. E bora atacar a Galle. É o que eu vou precisar. Deixa eu só dar uma olhada nas tropas deles. Eles tem 4 unidades aqui. 3 aqui. 1 aqui. Mais 3 ali. Então 3, 6, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Eles já tem um exército de 16. Se eles juntarem tudo. Mas se eu conheço a inteligência artificial do Run-Total. Eles não vão fazer isso. Peraí. 16. 7, 18, 19. Ele já tem um full. Não que um full me assuste. Depois da última batalha. Acho que nada me assusta. Mas enfim. Ataca. Atacando a Galle. Gente. Não vai compensar lutar essa batalha. Não vai. Ele só tem 2 unidades aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eu só estou 20 minutos na sessão atual. Digamos assim. Ou seja. O meu vídeo está com 20 minutos. Mas. Eu não vou lutar essa batalha. 2 unidades. Não. Vamos focar no mapa da campanha. Vamos adiantar aqui as coisas. E é isso. Vai lá. Aqui ó. 1025. De lucro no turno. Muda. O turno logo. Vamos torcer para o Egito não ganhar a campanha. Tá. Antes de mim. Porque eu acho que o Egito está um... Bom. Oh. Perderam. Os rebeldes derrotaram os gauleses. Excelente. Enfim. Deixa eu ver. Caminho bloqueado. Do meu diplomata. Fiquei em 1148. A gente encontrado em Neibomartius. Nasceu a Túlia. Porra de construções ficaram prontas. A Hitman ficou pronta. A Academia. Em. Ariminios Banhos Públicos. Em Segesta Community of Farming. E em Neibomartius Mercado. Olha só que interessante. 4 construções prontas ao mesmo tempo. Em várias cidades diferentes. Isso é uma coisa que quebra. A minha pobre economia. Vai. 5.467. Só que. Eu tenho um trunfo. E esse trunfo chama-se Alésia. Bora atacar Alésia. Atacar não. Conquistar. 1.680 com 240 gente. Eu perdi só 139 soldados. Tá. Conquistada. Alésia. Vou exterminar ou escravizar a população. Exterminar. Talvez isso não foi uma boa ideia. Mas eu não queria... Ah. Sei lá. Enfim. Eu não queria problemas. Então. Todo mundo aí. Eu crucifiquei a população de Alésia inteira. E consegui. Hehehe. Olha os meus lucros. Oh que beleza. Oh que beleza. Dinheiro. Vamos lá. O que que eu vou construir aqui? Ele já... Eu já tenho muita coisa né. Meeting Hall. Deixa eu dar uma olhada. Vamos fazer tropas decentes aqui em Alésia então. Legion Barracks. Constrói. Legion Barracks agora. Pera aí. Junta as tropas. Pera aí. Aqui junta aqui. Você junta aqui. Você junta aqui. Aqui já está completo. Você. 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 Beleza. E aí eu já retreino essa unidade e essa aqui depois. Legal. Vocês dois. O que que eu vou fazer? Pra onde eu vou mandar? Acho que eu... É. Seria bom mandar pra Lugduno mesmo. Porque o meu próximo alvo seria Lemono. Seria não. Será Lemono. Olha só o tanto de tropas que eles tem aqui dentro. Vai. Entra em Lugduno. Entra em Lugduno. Entra em Lugduno. Daqui a gente parte pra atacar Lemono. Beleza. É. Em Narbo Martins eu acho que eu já estou precisando. Pera aí. Retreino essas unidades aqui. Eu acho que eu já estou precisando fazer alguma coisa a mais. Mais unidades né. Vou precisar recrutar aqui. Mas enfim. Vamos fazer umas coisas aqui antes ó. Você aqui em Arritium. O que que eu vou fazer? Forum. Archery Range. Que vai dar pra eu fazer Roman Archers. E depois o próximo level é Catapulta. Ou Highways. Acho que eu tenho que aproveitar pra gastar né. Faz aí. Um Archery Range. Beleza. Pra eu fazer uns arqueiros legais aí. E aqui. Bora fazer. O legal é que o custo aqui é tudo reduzido né. Um fórum. Uma arena. Eu acho uma arena. Porque a hora em público aqui tá caindo um pouquinho. Aqui eu já tenho arena. Já né. Já. É. Eu posso fazer jogos. Né. Ou por mês. Ou por ano. Eu só faço jogos aqui. A hora em público é só pra caramba. Mas não. Não vamos fazer jogos não. Não mensais né. Aí legal. Tem muito ainda. Muito ainda pra investir. Empatável. Já tá fazendo arena. Em CG está. Tinha ficado pronta aquela construção. Vamos continuar investindo na economia aqui. Né. Porque a ordem pública tá mais do que boa. Depois eu faço aquelas construções pra ordem pública. Continuo investindo na economia aqui em CG está. Porque o mercado tá aquecido. Em Massilia. Também já tô fazendo. E aqui em Narbon Martius. Vai lá. Communal Farming. Sewers. Blacksmith. Prax Range. Tempo de Júpiter. Communal Farming. O dinheiro não falou mais alto. Vai lá. 1630. Interessante. O que eu vou fazer? Pera aí. Pega aqui em Massilia. Que já tá com mais população. Faz aqui uns raciocínios. Tati. Beleza. E por aqui nessas cidades. Mais ao sul. Bora fazer. Cavalaria. E aqui eu faço. Cavalaria também. E aqui em Patavion. Seria legal que eu fizesse príncipes. Pra controlar a ordem pública. Da cidade. Já tá prestes a crescer novamente. Mesmo. Sem. Sem o. Mesmo tentando controlar essa ordem pública aqui. Essa cidade tá prestes a crescer. Talvez eu vou ter que adicionar algumas medidas drásticas. Explorar algumas falhas do jogo. Pra que. Ela não cresça. E eu consiga manter o nível de rebelião estável. Posso dizer assim. Bora lá. Roma Invicta. Muda o turno. Falar nisso eu esqueci de olhar os gráficos né. Pra ver se o Egito vai ganhar campanha antes de mim ou não. Bom. Enquanto ele não ganhou não vai. Não. Mas. Eu tenho que ficar de olho aberto com isso. Ó. Não vou bloquear o pôr de palma. Nem vem. Deixa eu ver. Mensagem do Senado. Não vou bloquear o pôr de Esparta. Ganhei bastante. Ganhei popularidade com as massas. Isso é bom. Tenho dois cargos no Senado agora. E legal. Em Mediolano ficou pronto o meu palácio do governador. E em Alésia. Foi reparado o negócio. Ó. Não cara. Rebeldes aqui. Nessa região. Você tá louco. Tá bom. Alésia. Pega suas tropas. Ataque esses rebeldes. Não posso deixar que eles fiquem no meu caminho. Tá. Acaba com eles. Quatrocentos e um. Vai. Morre. Sai. Sai do meu caminho. Vamos. O ruim é que eu perco tropas, né? Perco bastante. Legal. Ó. Tem que reteinar essa cavalaria aqui. E esse povinho aqui também. Depois. Aqui ó. Junto aqui. Ah. Legal. Perdi mais uma unidade. Isso que dá ficar lutando automático. Parabéns pra mim. Ah. Tá bom. Os rastachos aqui não vão fazer mal, né? Não. Nem um pouquinho. Fora que a Leza tá crescendo muito rápido. É uma cidade que tá com um crescimento legal. Vai lá. Mediolânia. Cidade agora romanizada. Finalmente perdeu aquela... Aquela aparência bárbara. E vamos lá. Vamos continuar investindo aqui, ó. Legion Barracks. Pelo que eu posso ver. Tenho muito, muito pra investir. Vai lá. Legion Barracks. Constrói aqui. Vou precisar de tropas de qualidade aqui em Mediolânia também. Beleza? E por enquanto é a Legion Barracks que eu posso fazer. Olha. Patávium. Vamos lá. 11.700. Põe mais príncipes aqui. Vamos lá. 11.500. Reduz. Militarize essa população. Calma aí. Deixa eu vir aqui nesse lugar. Dá uma olhada aí com o Egito. E olha o Egito. Lá em cima no overall. No militar. No produção. No territorial. Ih, caramba. Falta dois. Uma, duas cidades pro Egito só. Acho que eu perdi essa campanha pro Egito, meu. Rank financeiro. Com exceção do financeiro, né? Financeiro. Desculpa, mas... Eu sempre sou o líder dos rankings financeiros no Realm Total War. É... É isso. Não gasto. Isso aqui é a realidade. Vá lá. Eu gasto, né? Mas com consciência. Olha só. 2.100. Eu só gasto porque eu arrecado. Menos até. Então, vamos lá. Bora continuar. Ó. É isso aí. Pega essas tropas aqui, ó. Já vai pondo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pensar numa coisa pra fazer rapidinho. Olha, o Lugduno ainda tá fazendo. Os barracks aqui. Olha. Não entra com esse exército na cidade, tá? Junta eles aqui no norte. Vai. Começa a formar uma força. No campo de batalha mesmo. Pra ele atacar já os próximos alvos. Inclusive aqui em Massila eu posso fazer mais uma unidade de cavalaria, né? Que eu acho que eu acho que tá faltando cavalaria aqui. E com esse general eu posso recrutar mercenários. Vamos lá. Recrute esse mercenário aqui. E manda esses mercenários bárbaros juntarem nesse exército. Boa. Legal, né? Vai. Volta pra cá. Vendo aqui. 711. Gastei um pouco mais. Mas é isso aí. Vamos mudar o turno. Encerrar o vídeo. Porque... Hoje foi uma parte bem administrativa mesmo. Não houve muito... Não houve nenhuma batalha, pra falar a verdade, né? Também é que teve no último vídeo... Já compensou por dois vídeos. O importante foi que eu cresci territorialmente. Embora eu acho que não vai ser o suficiente pra eu impedir a vitória do Egito na campanha. Porque o Egito em campanha curta realmente eles são muito overpowered. Eles ganham mesmo. Você tem que correr pra ganhar deles. E na Grécia até que é mais de boa ganhar, né? Porque os territórios estão pertinho. Agora aqui na Europa Central... E... Complica. A não ser que eu declare guerra egítica e comece a tomar a cidade deles, né? Mas eu não sei. Vamos pedir um Seasfire? Ótimo. Extorsão. Vai, me paga mais 2 mil aí. Passa. Passa pra cá. Tudo pra cá. Vamos. Vamos lá. Isso! Extorquei 4 mil da galha. Em dois acordos de paz. Excelente. Isso me compra tempo. Tranquilidade. Tudo. Legal. 2057. Patávio expandiu. Depois eu cuido disso. No próximo vídeo. Vai lá. Ganhei popularidade com o Senado. Três construções prontas. Legal. Cessei e foco a galera de novo. Mas enfim, pessoal. Eu acho que por hoje deu. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas, cliquem no gostei. Mas se gostaram mais ainda, adicionem os favoritos. E também se inscrevam no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou!